Sobre o lance reclamado de pênalti do Rony e do goleiro Fábio, no Palmeiras 1 Fluminense não foi pênalti. E por que não foi pênalti? Porque o Rony, perceba, quando a bola cai no pé dele, ele adianta. E ele começa a cair. Existe um toque, sim, do goleiro Fábio. Isso é indegável. Mas esse toque não é infracional porque o jogador já está se jogando nesse momento. De repente, se o Rony não tentasse cavar, aquele toque seria infração. Mas como ele buscou o pênalti, acaba não sendo. Faltou um pouquinho de malícia, quis ser mais malicioso do que deveria o atacante Rony. Essa é a verdade e acertou o árbitro na não marcação. Até mais!